A Taryn Spilman é a maior extensão de voz feminina do Brasil. Uau! É por isso aí. Eu acho que a Taryn tem uma emissão de voz que nenhuma cantora no Brasil tem essa emissão. Taryn Spilman. Eu não vi nenhuma imitação que nem chegasse perto. A tua imitação da Billie Holiday é impressionante, parece uma coisa mediúnica, não é verdade? Excelente! Taryn Spilman. Vamos ouvir! Taryn, cadê ela? Taryn. Contatos no site www.taryn.com.br Taryn. Taryn. Para abrir o programa de hoje, nós convidamos a cantora de blues, Taryn. A Taryn está lançando o disco no Brasil. Negro Blue, em que interpreta os standards da música negra, de um período que vai da década de 30 até a década de 70. E ela é a nossa convidada no estúdio de inverno, está muito bem acompanhada. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Taryn. Eu poderia ficar ouvindo essa música até amanhã, gente. Adoro. Muito bom. Eu estou aqui com a Taryn Spilman, minha amiga, cantora sensacional. Obrigada, amor. E que é uma pinapia, acho que desde que nasceu, né? Nossa, adorei, adorei. Sempre gostei, Fernando. Sempre fui muito influenciada, né? Musicalmente, principalmente pelas... Essas décadas douradas, das divas, das mulheres glamurosas, né? Década de 30, 40, 50. Taryn, adorei o Dery Neandrua. Na realidade, adorei ver você se maquiando. Eu também adorei. Fico muito honrada que você gostou da minha forma de me maquiar. Você que sempre foi meu ídolo, me ensinou tanto. Então, muito obrigada a você pelo convite, querido. Para a cantora Taryn, a diferença é o estilo de vida. Taryn e essa trinca de músicos que vem ainda brilhantar mais o nosso programa. Taryn e essa trinca de músicos que vem ainda brilhantar mais o nosso programa. Taryn e essa trinca de músicos que vem ainda brilhantar mais o nosso programa. Taryn e essa trinca de músicos que vem ainda brilhantar mais o nosso programa. Taryn e essa trinca de músicos que vem ainda brilhantar mais o nosso programa. É uma coisa difícil, porque a Bibi Hora é uma cantora negra. E a Taryn e a Taryn teve que se travestir de negra. Maquiar um pouco o rosto, colocar uma peruca negra, assumir aquela postura alcoólica. Uma interpretação maravilhosa. É uma cantora fabulosa, né? E para cantar Tim Maia, o Som Brasil convida Taryn. E aí, Taryn, vamos lá? Vamos cantar alguma coisa? Vamos embora. Deus do Balacubacu. Cada sorriso que eu engato, eu saio do buraco. Muito bom! Muito bom! A gente escolheu uma canção dos anos 30, chama-se Fine and Mellow. A gente escolheu uma canção dos anos 30, chama-se Fine and Mellow. A gente escolheu uma canção dos anos 30, chama-se Fine and Mellow. Commerce and Mellow. Tchau, tchau!